Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje, trouxe pra conversar com vocês aqui um pouquinho sobre perfumes atemporais, aqueles clássicos, né? Que não caem de moda, não saem, sabe? Aqueles perfumes ali que chegou realmente para ficar. E esses perfumes são aqueles que marcam história, que caem no gosto mesmo de pessoas, influencia gerações, é aqueles que passam, assim, décadas, né? Anos e não sai, sabe? Fica ali mesmo. E fragrâncias, essas fragrâncias se tornam clássicas, sendo comercializada, independentemente, assim, de ter sido lançada há algum tempo, como eu disse, e ficam aí, tá? E aí, eu trouxe... Aí, tem vários, tá, gente? Tem várias marcas, tem várias, só que eu trouxe pouquinho, acho que trouxe cinco ou seis aqui, tá? Pra conversar com vocês um pouquinho sobre esses perfumes. É... Pra representar toda... Toda outra... Essa classe maravilhosa aí, que são perfumes atemporais, clássicos, que não sai, tá? De moda aí, tá? Não sai dos... Do mercado. Começando aqui, gente, pelo... Bem clássico, tá? Que fez história aí, né? É esse Crisca tradicional aqui, olha, da Natura. Esse perfuminho aqui, gente, essa colônia, tá? Que isso aqui é uma colônia. É de 1994, tá? Esse bonito aqui. É um perfume aí que fez muita história, já foi reformulado várias vezes, já teve aí vários frascos, tá bom, gente? Mas ele tá firmão aqui, tá? Firmo e forte. E esse aqui é um floral frutado, desenvolvido aí, para representar a feminilidade e a força da mulher, tá? A base dele, assim, as suas notas de base são bem fortes, tá? Como a bergamota, o cravo, o âmbar. E foi aí pensado também, sim, para mulheres fortes que querem transmitir, tá? Confiança e alegria. Também tem várias outras versões, tá, Hélio? Assim como ele caiu no gosto aí de, né, de nós. Natura criou várias versões, como Crisca Delírio, Crisca Drama, Crisca Jeans, enfim. O Jeans ainda, eles tiram, mas voltam, né? Sempre eles estão trazendo outras versões desse Crisca aqui, mas esse sempre fica, tá, gente? Esse sempre fica, porque é um classicão aí, tá, gente? Da perfumaria aí, nacional. Maravilhoso, maravilhoso esse Crisca aqui. No começo, assim, um dos primeiros, eu já disse, né, você que me acompanha aí, eu já disse que eu não ia com a cara desse perfume aqui, mas depois conhecendo ele, dei uma chance a ele, tá, e hoje sou super apaixonada por ele, tá? Essa maravilha aqui, muito gostoso mesmo. Perfume aí de personalidade, esse Crisca aqui, tradicional. Um outro, também, que é um bem, né, bem classicão, perfeitão, tá, gente? Que caiu na graça de muitas pessoas. É difícil eu ouvir pessoas que não gostam desse perfume aqui, tá, gente? Esse perfume aqui é um perfuminho baratinho, Mas eu acho, assim, difícil alguém falar que não gosta desse por blanca aqui, é, de avô, tá? O tradicional também. É, os que eu trouxe aqui, gente, são os tradicionais, tá? Porque são os que ficaram, tá? Porque alguns vêm e vão embora, né? E os bonitinhos aqui, que abriram as portas para os outros, ficaram e estão fazendo bonito, tá bom, gente? Esse aqui, o por blanca tradicional, ele é um belo floral, tá, gente? De 2003, esse floral maravilhoso aqui. Com notas de Frésia, Hortelã d'Água e Languilang, Vitória Régia, Peônia e Rosa Branca. Também ele tem Almisca, Heliotrópio e Sândalo Branco. Uma fragrância que, na minha opinião, é uma fragrância fresca, é uma fragrância limpa, tá? Acho que a mais limpa que eu conheci até hoje, tá, gente? Me se tratando aí de fragrância limpa, fragrancinha fresca. Essa daqui, acho que é a melhor, tá? É a mais, eu acho não, tenho certeza. A que eu conheci até hoje, essa aqui, é a que fez muito bonito. E faz ainda, tá? Por ser uma fragrância fresca, se torna aí uma fragrância confortável também. É uma fragrância que não incomoda, uma fragrância dia a dia, uma fragrância que tem baixa, sim, baixa fixação, tá? Mas, uma fragrancinha aqui maravilhosa. Se você gosta de um floralzinho gostoso, sim, ele é um pouquinho atalcadinho, tá, gente? Em algumas peles, ele fica atalcadinho, mas é um perfumão, perfumão. E aí, veio como muitos outros, assim como diz o Crisca, veio como outros, como noite, como harmonia. E, enfim, veio vários irmãozinhos dele aí para completar a família. Mas esse sempre está, tá? E todo mundo, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, gosta desse bonitinho aqui. O mais clean que eu conheci até hoje, tá? No mundo perfumístico aí. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é por blanca tradicional. Um outro, tá? Que eu trouxe aqui também é o... Esse aqui primeiro. Também de Avon, tá? É o Farway tradicional. Esse aqui também foi, assim, foram, né, várias versões desse perfuminho aqui, tá? Várias versões aqui. Várias reformulações, eu quero dizer, tá? Mudou o frasco. E foi mexido várias vezes. Porém, ele continua firmão aqui, tá, gente? Firme e forte. Esse daqui, ele é um bonitinho de 1994. Também é um âmbar floral, tá bom? Notas de topo, ele tem aí o coco, tá? Tem o coco, tem o ilang-ilang, tem o pêssego, tem o senegambina, que é uma mistura de flores brancas, ou um grupo de flores brancas, assim, você, né, classifica como você quiser, né? Mas, sim, são um grupo ou uma mistura de flores brancas, essa senegambina aí, tá? Também tem notas de laranja. De coração, ele tem o jasmin, gardênia, violeta e frésia. Osmanto e também a rosa. E de fundo, a bonitinha baunilha aí, tá? O sândalo, o âmbar e o almisca. É um perfume sensual, um perfume aí para mulheres poderosas, tá bom, gente? Um perfume cheio de sensualidade, um perfume sim, tá? É, parece, assim, quando você, a gente fala sobre esse perfume, é, Farway aqui, tradicional, muitas pessoas remetem aí aos anos 50, né? Porque é um perfuminho bem, assim, o cheiro dele, né? É, para algumas pessoas, tá, gente? Não são para todas. Para alguns olfatos, remete aí aos anos 50, mas, porém, numa versão aí mais moderna, tá? Porque esse daqui foi bem, como eu disse, já foi bem reformulado. Esse perfume aqui, gente, ele é um perfume maravilhoso, maravilhoso. Sim, ele assusta na sua saída, assim, ele dá uma aquela, sabe, você leva aquele susto. Mas na sua secagem, ele torna aí um perfumão, perfumão. O que é um perfume sensual, tá? Esse Lang Lang, deixa ele bem sensual. Esse coco, em algumas peles, ele aparece e aparece mesmo, tá bom, gente? Se você não gosta de notas de coco, esse perfume aqui não é um perfume para você, tá bom? É um perfume aí que fica, que gruda, tá? É aquele perfume aí que quando ele, você quer usar um perfume para aparecer, um perfume chega chegando, um perfume para ser notada, é esse daqui, tá? Uma, uma dica, tá bom, para você. E ele, aí, como ele abriu as portas para muitos outros, né? Veio aí o Infinity, veio aí o Glamour, veio aí, nossa, se eu for falar muitos, tá? Tem vários, vários outros. Tem o Gold, é o Diva, o Diva, Rebel Diva que saiu, né? Tem os novinhos que chegaram, o Esplendor, enfim, vários outros, tá? Esse aqui abriu portas para vários outros Farways. Mas ele sempre tá aí, tá batendo aí, ficando, porque ele é um perfumão, um perfume aí maravilhoso. Um perfume que chegou para ficar, tá bom, gente? E é um perfume aí, né? Clássico, atemporal, que não sai, não sai de moda, tá? Não sai de moda esse perfume aqui, o Farway tradicional. Um outro, que também é um lindão, maravilhosão, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Um maravilhosão também é o maravilhoso, o Farway é da Avon, tá, gente? Acho que eu falei. O Linda deu o Boticário, essa belezura perfeita aqui. Nossa, o nome dele já é, já fala que ele é lindo, ele é maravilhoso. Esse aqui é um perfuminho de 2003, tá bom? Um floral frutado. De topo aí, ele tem a folha de violeta, tem bergamota, tem toranja e bambu, tá? De coração, ele tem gardênia, pimenta rosa, jasmin, anis, tiaré, tá? Que também tá no grupo aí, das flores brancas, ou, né, a mistura aí, né, de muitas flores brancas, o tiaré, tá? Tem também bagas vermelhas, framboesa e frésia. E de fundo aí, ele tem a almíscar, fava tonka, sândalo, âmbar, benjoim e cedro da Virgínia. Esse perfume aqui, gente, aquele perfumão também chega chegando, tá? Aquele perfume que gosta de aparecer, que chegou também para ficar, tá? Mesmo depois de um banho bem tomado, ele fica ainda um pouquinho aí aparecendo, tá bom? É um perfume muito potente, que dura o dia todo, tá? É um perfume aí perfeitão, igual eu disse, é um perfume chega chegando, um perfume de muitas, muitas notas, mas o que prevalece aqui, tá? São umas flores brancas, pelo menos na minha pele, tá? O que prevalece aqui é as flores brancas, tá? Esse tiaré, essa gardena, esse jasmin, tá? O jasmin, às vezes, ele rouba a cena também, tá? Em alguns perfumes. Enfim, um perfume que fez histórias também e abriu as portas, tá, gente? Para os seus irmãozinhos, como o linda Felicidade, o linda Summer, o linda Radiance. Acho que era Radiance, tá? Então, e esse continua batendo firme aí, tá? Esse aqui ficou e ficou para ficar. Desde 2013, teve várias versões dos seus frascos, do seu frasco também, tá? E está aqui, tá? O linda Tradicional de Boticário. Perfeito, perfeito. E eu acho que esse, tomara, tá, gente? Que nunca saia. Um floralzão branco perfeito, que eu super, super amo. Às vezes eu tenho que esconder de mim mesma, tá, gente? Para mim não ficar só usando ele, que ele é um perfumão maravilhoso, perfeito. Por último, eu trouxe esse bonito aqui, olha. Que acho que é o mais, dos que eu trouxe aqui, eu acho que é o mais, vamos por assim, o mais antiguinho, tá, gente? Mas é um perfumão também. É o Red Door, tá? De Elizabeth Arden. Esse aqui é um perfume de 1936, tá? Essa edição aqui é uma... Esse perfume é o mais antigo dela, tá? Da Elizabeth Arden. Porque ela costumava fazer cosméticos, tá, gente? Depois que resolveu fazer uma dama muito chique, né, gente? Que era Elizabeth Arden. Aí depois ela começou a fazer perfumes, tá bom? E esse bonito aqui, gente, é um perfume... Nossa, é um perfumaço, um perfumaço, um perfumaço. Um perfume maravilhoso, um perfume aí que fez histórias também. Potente, tá, gente? Bem, bem potente. Se você gosta de... Tuberosa, notas fortes, tá? Se joga nesse perfuminho aqui, tá? É um perfume perfeito, 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 perfeito. Excepcional. Como eu disse, Elizabeth Arden, ela começou aí a sua... Vamos pôr assim, carreira. Começou a sua vida aí como perfumista, como... Ela fazia cosméticos. Na verdade, ela não fazia perfumes. Ela começou na cozinha da sua casa, tá? Fazendo aí cosméticos, tá? É... Quebrando aí todo o paradigma, todo o preconceito com mulheres, né? Porque mulheres, né? Ela foi uma pioneira, né? Das mulheres em se tratando aí de perfumaria e cosméticos. Ela começou aí fazendo cremes, tá? Para queimaduras, com gorduras, leite e outras, né? Outras substâncias caseiras, tá? Na cozinha de sua casa. Você imagina, em 1936, né? Uma mulher, né? Uma menina, né? Era uma mocinha, uma menina, fazendo essas coisas na cozinha de casa. Aí ela resolveu, né? Depois de alguns anos, né? Até mesmo trocou de nome, que o nome dela não era esse, né? É... Resolveu fazer essa boniteza aqui. Depois veio muitos outros. Eu já estou aqui falando muito, tá? Veio muitos outros aí, como 5ª Avenida, como... É... Gwen Tea, é... Cherie Brossom, True Love, enfim... White Tea... Vários outros perfuminhos aí ela fez. Parece que se eu não estiver aí equivocada, tá, gente? Parece que foram 80 perfumes, tá? Elizabeth Harden criou. É... Foi uma... Pessoa aí, né? Bem inteligente, bem maravilhosa aqui. Merecedora de aplausos aí, né? E... Trouxe essa boniteza aqui pra nós, tá bom, gente? Essa... Boniteza aqui que não sai, tá, gente? Não sai. Um classicão, tá? Que não sai de moda, esse Elizabeth Harden. Lógico que você tem que... É... Saber, né? É... Se você não for ousada, né? Não for, assim, uma pessoa que... Compra no escuro... É... E não tem medo de comprar no escuro, né? De errar. Se joga, senão a gente... Esse é um perfume aqui que tem que ser... Testado antes. Tem que ser conhecido antes... Para ser comprado. Porque não é um perfume que agrada a todos. Mas é um perfumão, tá? É um perfume, sim, vintage. Mas um perfume... Encantador. Hipnotizante, esse perfume aqui, tá, gente? Maravilhoso. E foram esses, tá bom, gente? Esses bonitos aqui que eu trouxe para... Conversar com vocês. Tem muitos outros, tá, gente? Se eu ficar falando aqui, tem muitos outros. Tem, por exemplo, o... O Glamour, né? Da... Da... Del Bosticário. O primeiro, né? O Glamour Tradicional. Tem o Essencial Tradicional também. Que fez história. Enfim, tem vários outros, tá? Mas... Eu vou parar por aqui, tá bom, gente? Bom... Foi isso, tá, gente? Que eu quis conversar com você, né? Que eu... Queria passar para vocês sobre os clássicos. Nossos clássicos aí. Da perfumaria, né? Eu ia falar nacional, mas tem o Reddora ali também, né? No meio. Mas... Foram esses, tá, gente? E... Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E... É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.